Uma curiosidade positiva sobre Malu, cantora, é que além de sua incrível habilidade vocal, ela também é uma compositora talentosa. Desde muito jovem, Malu demonstrou um dom para escrever músicas emocionantes e cativantes. Ela utiliza suas próprias experiências e emoções como inspiração para criar letras profundas e significativas. As composições de Malu têm o poder de tocar o coração das pessoas, fazendo com que se identifiquem com suas histórias e vivências. Sua capacidade de se expressar através da música e compartilhar suas emoções com o público é uma qualidade admirável, que contribui para sua autenticidade como artista.